E aí, pessoas! Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed 3. Bom, vamos estar aqui então, continuando a nossa campanha, né? Bora lá! Vamos lá! Mas logo descobrimos outro uso. Quando havia pessoas entrando e ordenadas a acreditar, seus pensamentos tomaram forma. A imaginação se tornou realidade. Se centenas de mentes podiam eliminar uma muralha ou criar uma árvore, o que milhares poderiam fazer? Dezenas de milhares? Mais! Será que poderíamos alterar o consenso e eliminar a ameaça? Decidimos lançar uma para o céu, de onde poderia iluminar todos nós. Uma vez colocada, uma frase seria pronunciada. Proteja-nos! Dessa maneira, alteraríamos o consenso. Salvaríamos o mundo. Mas isso nunca aconteceu. Mandamos uma dúzia delas em direção ao céu. Mas não havia como manter o controle. Como direcionar o raio. Como subjugar o mundo. Como dizer as palavras. Embora isso tenha sido estranho e perigoso, o que fizemos a seguir foi pior. O que fizemos a seguir foi pior. Vamos. O que fizemos a seguir? O que fizemos a seguir? No caminho de alegria. Podemos levar o conjunto de luz. O que é o da Trenha? O primeiro instinto foi viajar para trás, para mudar o passado. Mas não encontramos uma maneira. Agora para frente. Podíamos olhar para frente. Então aqui tentamos enxergar além de nós mesmos e saber o que estava por vir. Primeiro observamos para descobrir se o nosso trabalho seria bem sucedido. Mas a resposta era sempre a mesma. Então mudamos para outras coisas. Mas ela permaneceu. Aquela que você chama de Minerva. Com o tempo, ela também parou de procurar. E então começou a falar. Ela chamou através do tempo, na esperança de que você fosse salvo. Ela escondeu mensagens onde ninguém as encontraria. A não ser você e aqueles que estivessem neste lugar. Fascinante. Cansei disso. Avisos enigmáticos e as ameaças. Apenas nos diga o que você quer. Mas eles estão dizendo. Vimos os néfilis lá. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos e aos deles também. Imagine tentar explicar tudo isso para uma criança de dois anos. Para um gafanhoto. Quando disseram que a vontade dos deuses era desconhecida. Estavam falando sério. É exatamente isso. Eu a matei. Eu matei Lucy. Foi a maçã, filho. Foi Juno. Eu vi o que ela era. O que aconteceria se eu deixasse viver? Poderia ter me controlado, quer dizer... Havia uma força ali. Mas eu não precisava ter feito aquilo. Eu escolhi fazer. Desmond. Lucy ia nos trair e levar a maçã de volta para Abstergo. Eu vi o satélite ser lançado. Eu os vi acionando e depois... Falhou. Seja o que for que está do outro lado da porta. Favorece Juno. Precisamos ter cuidado. Mano. Está cada vez melhor essa história. Ah, é agora que... Ali, tem mais uma... A Juno está ali. Mas acho que a gente não vai poder fazer, né? Ainda, porque... A gente precisa do... Negócio de energia ainda. Não sei nem como sobe lá. Não sei nem como sobe. 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 Eu quero ficar sozinha agora. Bora lá voltar para o Conor. Boa sorte, Desmond. Esses são tempos turbulentos. A já instável aliança entre a coroa e seus súditos se desfaz. E por trás dos dois lados os templários tramam, puxando cordas e movendo tupeças. A história diz que buscam a ordem por meio do controle. Mas como vão aplicar isso aqui? Quem dá apoio a eles? E que conspirações já tramaram? Sequência 6, Fazenda David Port, 1773. Pois apenas conhecendo o inimigo, posso ter esperança de deter. Tem um minuto? É claro. Dê uma olhada. O que é isso? Um chimpal, ou dado e cordas se preferir. Um dos muitos planos que Shaoyun nos deu para... Lamento. Temos que trabalhar nisso. Karen Tocon? Sim, meu amigo. O que o traz aqui? A vila está bem? Por enquanto. O que quer dizer? O que houve? Homens vieram dizendo que tínhamos que partir. Eles disseram que a terra estava sendo vendida e que a confederação tinha permitido. Nós enviamos o emissário, mas não escutaram. Vocês precisam recusar. Não podemos nos opor ao cacique. Mas você também está certo. Não podemos desistir de nosso lar. Você tem um nome? Sabe quem é o responsável? O nome dele é William Johnson. Onde Johnson está agora? Em Boston, fazendo preparativos para a venda. Venda? Isso é roubo. Connor, cuidado. Esses homens são poderosos. O que quer que eu faça? Eu fiz uma promessa ao meu povo. Se você insistir em trilhar esse caminho, procure Sam Adams em Boston. Ele pode lhe ajudar. O que você fez? Quando o meu povo vai à guerra, uma machadinha é enterrada em uma coluna. Quando a ameaça é eliminada, a machadinha é removida. Ah, você poderia ter usado uma árvore. Você pode desistir. Ou você pode desistir. Você pode desistir. Bom, o cara comentou a Xiaojun. Mano, a Xiaojun. Foi esse... Gancho? Espera aí. A gente não pode usar. A gente tem até pistola já, mas não pode usar nada. Tá. Onde que a gente tem que ir? Para Boston. Então vamos lá. Beleza, chegamos aqui já. D'Adoque, o FRISKIN chegou a esta noite! Salve! Veja, as canções e demonstrações não bastam, Sam. Precisamos agir. Estou falando de mais do que uma carta cheia de palavras duras Simpatizo com suas frustrações, cavaleiros Mas com certeza vocês podem entender minha relutância em cutucar o respiro Os monarquistas ferrouam, não importa o que façamos Vamos fazer valer a pena Sequência 6, atrás de Johnson Ah, Conor, olá de novo O que o traz a bosta? Você Com licença, amigos Obrigado Aquela conversa estava prestes a ficar desagradável Agora, o que posso fazer por você? Esperava que você pudesse me ajudar a localizar William Johnson Mas é claro Estou indo encontrar alguns homens que poderão ajudar Por que você não vem comigo? Eu tô indo É bom ver pessoas finalmente se posicionando contra a injustiça Diz o homem que possui um escravo Quem? Suri? Eu pratico o que prego, meu amigo Ela não é uma escrava, mas uma mulher livre Pelo menos no papel As mentes dos homens não mudam tão facilmente É uma tragédia que com todo o nosso progresso Ainda nos prendamos a tal barbárie Então, proteste contra isso Precisamos nos concentrar em defender os nossos direitos Quando terminarmos Poderemos enfrentar outros assuntos Você fala como se sua condição fosse igual à dos escravos Não é? Diga isso ao meu vizinho que foi obrigado a hospedar tropas britânicas Ou ao meu... Ei, essa casa é minha Não importa o que vocês coletores e impostos os ladrões digam Se os idiotas do parlamento querem minha propriedade Diga a eles para cruzar o oceano E virem tomar Isso não está aberto para discussão Abra essa porta agora ou esses homens vão botá-la abaixo Porcaria Vamos entrar Eu acho que essa prova é mais do que o suficiente, Conor Continue Vou encontrá-lo em nosso destino Isso é tudo o que parei fazer? Vamos, imbecis malditos! Justiça para variar Eu desafio o governador a mandar mais Você está bem? Eu estou bem Não é a minha primeira dança Apesar de todos os seus dentes e garras Eles lutam como filhotes Obrigado, meu amigo Eu poderia lhe pagar uma cerveja Mas me espero em outro lugar Não preciso nem Você acha que eu sou um dois? A gente está na sequência A6 e não usamos e não gastamos dinheiro. Oi, não pegamos dinheiro nem nada. Beleza, chegamos. Connor, quero que conheça alguns amigos que pensam como nós. O dono desse belo estabelecimento, William Molinot, e o gerente e chefe de seu mais novo empreendimento, Stephanie Chapo. Ah, Connor e eu nos divertimos com alguns britânicos coletores de impostos lá de fora da minha casa. Os coletores estão cada vez mais corajosos e rigorosos. Algo que precisamos resolver, Samuel. Então nos deixe levantar uma bandeira. Algo que deixa as pessoas saber que não estamos sozinhas. O cais anda movimentado ultimamente. Piquetes estão impedindo o desembarque do chá inglês. Os olhos da cidade todos estão voltados para lá. Um cidadão de Boston querendo tomar chá é uma fera perigosa. William Johnson está contrabandeando o chá por fora dos navios. Um de seus homens tentou me vender isso. Uma mostra do que recusei. Mas é daqueles navios. O selo não deixa enganar. Ele está cobrando o resgate de um rei. Deve estar ganhando muito dinheiro. Onde ele está agora? Eu nunca o encontrei. Posso perguntar por que você o procura, Connor? Ele tenta comprar as terras onde minha vila está situada. Sem a permissão do meu povo. Não há dúvidas que a renda dessa operação de contrabando está financiando a aquisição. Um imposto sobre o chá é uma dádiva para os contrabandistas. Eu aposto que os mesmos homens que arrecadam os impostos vendem o chá. Um palco exige um espetáculo e acho que conheço a peça. Connor, volte às docas e cuide da destruição do chá. Se precisar de nós, volte para cá. Oi, Connor. O chá está sendo contrabandeado por toda a bosta pelos homens de Johnson. Se você vir alguma caixa sendo transportada, impeça a entrega. Entendeu isso? Aqueles malditos coletores de impostos ainda estão envolvidos. Vamos dar uma lição neles. Tá, vamos sair daqui. Com licença. Ah, fala sério, amigo. Tá, limite de uso de arma de fogo. Eu nem tenho arma de fogo para usar. Tá, chegamos aqui. Destrua a carga contrabandeada. Continuem dos dois lados, Tarot. Vamos lá. Pode ser de uma perda. Não é? Não! 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 Mas! Não! 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 Intercepte o contrabandista e destrua sua mercadoria. Vá! 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 Não, pessoal! Peguei meu peito! Peguei meu peito! Agora! Mais uma missão? Talvez duas. Vamos ver. Estefano, o que foi? Onde está a cena, Adams? Quem se importa? Eu fui roubado! Esses caralhos vão me pagar! Aonde você vai? Conseguir de volta o que é meu por direito! Defenda Chapo... Chapo... É... Acho que é isso, né? Chapo... Não sei como se pronuncia o nome do cara. Última falta. Acho que o Rodolfo... Joel e Roberts também. Então será o clã inteiro se você também... Aqueles crentinos sujos tiraram meu pai de mim do Canadá. E agora tiram minha propriedade e gosto. Devolva eles do temor a Deus! Expulsem eles da nossa costa! É isso aí! Quebre a caneca vermelha! O cara tá chamando tipo o pessoal revoltado. É isso aí! Você já ganhado essa guerra! Tem um chute no traseiro Helder. Falta! É isso aí! Fico lá! Com a outra cruz do que não são os órgãos! Vamos orar os órgãos do rei! Somos lindos! Mas o rei assume os soldados para nos intimidar. Eles não são nossos mestres! Esta é a nossa cidade! Vamos mostrar a eles quem manda aqui! É hora de lutar! Stephanie, por favor, pare e me escute. Eu já ouvi demais. Eles entram na minha casa e levam as minhas coisas. Terei minha vincância. O homem responsável por isso pagará. Seus amigos pagarão. Fui gentil por tempo demais. Eles verão a minha fúria. Ei, casacos vermelhos! Não consigo escapar dos ingleses. Não importa onde eu vá. Eles me expulsaram da minha casa e eu vim pra cá. Agora eles querem tomar a minha casa nova. Há uma maneira de lutar contra essa injustiça, mas essa não é ela. Apenas brilhante. Brilhante. Por enquanto eu tô conseguindo fazer as missões. Os objetivos secundários, né? Opcionais. Vou deixar que a merda sobe! Ué, aumentou o limite. Que bom. Destruído? Seu vira-lata estúpido. Eu suponho que queira que eu diga ao Johnson que seu chá se queimou sozinho. Até parece. Alguém é responsável por isso e você vai descobrir quem. E se não conseguir, encontre um vira-lata mais inteligente que consiga. O que faremos? Uma oportunidade. Use seus recrutos assassinos em combate ou ative suas habilidades únicas. Segure IT para abrir a roda de rede dos recrutos. Tá, habilidades assassinar. Bola, alho e batata doce! Eu vou entender minha garantia de uma semana para... Mas quem é você? Ah! Por que não tem direito de roubar as pessoas indefesas? Com ou sem decreto do Parlamento Britânico? Parlamento Britânico? Eu trabalho para o William Johnson. Johnson? Acabe com o sofrimento dele sem sujeira. Você vai ficar impressionado com a... Por favor. Parece que as pessoas gostam de você. E as coisas que perdeu? As pessoas me ouviram só porque eu falei alto o bastante. O que vale mil vezes mais que o conteúdo da minha maleta. Os ingleses podem ficar com tudo. Você saiu bem hoje à noite. Quando você me ajudou, disse que pagaria uma cerveja. Em vez da bebida, ofereço minha lealdade. Se é que vale alguma coisa. Sua ajuda é bem-vinda e eu agradeço. Agora, preciso encontrar a Senna Adams. Se inscreva no canal e ative o sininho. para ajudar na divulgação do canal C3TAUS. Deixe comentar abaixo do mês 10 e se inscreva no canal também. Bom então, pessoas, até a próxima. Falou-se! O chefe de estrada soube te fazer sofrer. Muito obrigado, senhor. Então, vou te dar a terra. Vamos, então. Ainda temos o que fazer no trabalhinho. Tchau. Tchau. Tchau.